Receita de hoje, alcachofra, delícia aquecheada. Olá, bem-vindos agora em casa. Receita de hoje, alcachofra, delícia aquecheada. Bora aprender a fazer? Ingredientes. Duas alcachofras, um ovo inteiro, uma cebola bem picadinha e uma bela xícara de queijo minas padrão ralado. Umas duas colheres de sopa de vinagre, sal a gosto e água. Vamos lá, como é que a gente começa fazendo isso aí? Primeira coisa é preparando alcachofra. Você pega, importante, alcachofra desse tamanho, você faz assim nela. Vocês estão vendo isso aqui? É pra tirar todos esses espinhos que ficariam no seu fundo alcachofra. Tá combinado? Como eu vou rechear, eu vou fazer esse passo. Quando vocês fizerem só a cozida, sem rechear, não precisa fazer o que eu tô fazendo agora. Tá legal? Eu pego aqui uma pontinha, e corto. Pode ser com uma tesoura. Vou girando, é duro mesmo. Legal? Vocês podem até terminar com uma tesoura de cortar. Se vocês virarem. Eu vou fazendo aqui agora. Pra que que eu preciso disso? Pra poder ter espaço pra cozinhar, pra poder rechear meu alcachofra. Legal? Pessoal, meu alcachofra tá dura. Eu vou conseguir rechear ela assim, não entra o recheio. Então, o que que eu faço? Pego uma água pra ferver, que já vai ser a água que eu vou usar pra ferver ela o tempo inteiro. Coloca o alcachofra aqui dentro, junto com o vinagre e o sal. E vou deixar ela tampada, cozinhando aqui, por uns 10 minutinhos, pra ela ficar mais fácil de rechear. Legal? Já volto aqui. Bom, uns 10 minutinhos depois, como é que vai tá uma alcachofra? Vai tá assim. Tá? Aí, eu vou pegar ela daqui, com amor e carinho, não vai se queimar. Tchurururururu. Olha só. Ela vai tá molinha, pra poder rechear ela bem bonitona, tá vendo? Vou pegar agora, misturar. Eu, literalmente, eu molho o queijo no ovo, ou ovo no queijo, que seja, pra poder dar uma liga, senão ele fica muito soltando. É só isso, tá vendo? sem mistério. Vou pegar a minha cebola, jogar dentro da água, vou pegar e rechear ela bem. meu filho Matias é louco por essa alcachofra, sabia? Ele, quando começa a chegar por causa da alcachofra, ele começa a pedir pra gente fazer ai mãe, comprou o alcachofra. Eu achei só o meio, e devolvo pra água, sem me queimar. Eu vou tampar e deixar cozinhar por uma hora. O que tem opcional que cozinheiro gosta de fazer? Você pode descascar o talo e pôr pra cozinhar junto. Tem muita gente que não sabe, mas o talo tem um sabor delicioso que você pode cozinhar também, só esse meinho, tá vendo? E dá uma faquinha menor, tô com essa faca grande, tô dando uma sofrida. Olha só. E aí você pode cortar o meio e pôr o talo pra cozinhar junto na água. Ele vai dar sabor, você pode comer depois. E sabe como é que vai ficar a minha alcachofra depois de uma hora cozinhando? e ficar assim, ó. Maravilhosa. Prontinha. Hum, pra comer. Alcachofra recheada diretamente do Claro em Casa pra sua casa. Bom apetite. Óu. 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 Legenda Adriana Zanotto